Gente, agora estamos em um restaurante aqui do shopping, almoçando. Vou virar a câmera para vocês verem o metido do meu marido comendo salmão. Vou virar a câmera. Olha lá, gente, o prato dele. Salmão, ovo de podorna, arroz, feijão, macarrão e sei lá mais o que é que ele colocou ali que tem cenoura. Beterraba. Já no meu prato tem só salada, arroz, feijão, purê, carne, carne assada e um negócio aqui parece uma cebola. É isso aí, pessoal. Estamos almoçando num shopping. Então vamos comer que nós temos que ir para o ponto de ônibus e ainda voltar para casa. Só essa garrafinha de suco natural de laranja foi R$10,00. Sou pobre, mas gosto de comer bem. Nós gostamos, eu e meu marido. O que é que é isso aqui, hein? O que é isso aqui? Todo que a gente faz esse negócio aqui, ó. É cebola? É, cara. Que louco. Tá puxadinho no sal. Dá um pouquinho do seu guaraná. Quer beber? Ó. Tá? Não. Por quê? Não, quer não. Não, né? Prova isso. Falou. Cadê o açúcar daí, desse lá, desse lá, desse lá? É margana aí, né? Olha a cara. Com as gás é o fácil. Pronto, fiquei doido. Mais cebola do que carne. Olha o tamanho da carne, gente. Olha o tamanho da carne. Misericórdia. Que avareza, gente. Esse feijão aqui não é feijão preto, não. É feijão, é... O feijão vermelho aí. Dá pra cá, meu suco de laranja, toma o seu guaraná. É feijão, 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 é